Fala aí rapaziada e galera, bom, pra começar o nosso fevereiro aqui de 2022, muito bem, o que que vou tá fazendo nesse vídeo? Galera, nesse vídeo aqui eu vou tá anunciando uma coisa pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar E ó, se você tá procurando Robux grátis, aqui tá a sua solução, você vai entender tudo nesse vídeo Vou tá explicando bem detalhadamente pra não dar problema pra ninguém, pra ninguém aí achar algo diferente ou entender alguma coisa errada Beleza? Mas enfim, galera, pra quem não sabe, ontem mesmo, beleza? Ontem, talvez se vocês já é vendo esse vídeo aqui no dia 2 de fevereiro, então foi ontem, dia 1º de fevereiro Eu, pessoal, fiz uma live colocando aí o resultado do nosso sorteio que a gente tava fazendo de 20 gift cards Isso mesmo, bom, vocês me pediram pra fazer aí sorteio de gift card ao invés de fazer Robux Então eu resolvi ir lá e fazer o sorteio pra vocês Foram 20 ganhadores que a gente teve aí, beleza? Nesse sorteiozinho E é o seguinte, galera, tem algumas coisas pra anunciar aqui Primeiramente, que nesse vídeo que você tá assistindo, velho, você vai tá podendo concorrer a Robux de graça Como assim? Não tô entendendo, me explica melhor Bom, pessoal, basicamente o que vai tá acontecendo? Bom, eu vou tá pegando algumas pessoas que assistiram esse vídeo Vou tá indo lá, adicionar elas e mandar, beleza, pessoal, fundos do nosso grupo dos inscritos pra pessoa Ou seja, vou tá dando Robux de graça pra algumas pessoas nesse vídeo Se você quiser participar, o que você tem que fazer? Bom, pessoal, basicamente se você quiser participar É basta você aí deixar o like, ser inscrito do canal E também já pegar aí, velho, e você fazer o quê? Entrar no nosso grupo do Roblox Que tá aí na descrição E depois se você fizer tudo isso, de boa, tranquilo É só você comentar aí o seu nick E por que você quer ganhar Robux, beleza? O que você vai fazer com o Robux que você vai ganhar, fechou? Não vai ser só uma pessoa que vai tá sendo escolhida Vai estar sendo várias Então aí, cara, melhor se caprichar na sua resposta Mas enfim E pessoal, lembrando, velho, já compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo Se você quiser aí tá ganhando, beleza? Basicamente aí, Robux de graça também Porque as pessoas que compartilham o vídeo aí Geralmente são as que mais ganham sorteio aqui no canal Mas enfim, rapaziada É isso aí Bora que bora aqui E é o seguinte Bom, como eu tava dizendo no começo do vídeo Eu já fiz um sorteio aí de 20 gift cards no vídeo passado E é o seguinte Vídeo passado não, velho No mês passado, durou um mês inteiro o sorteio E é o seguinte, galera Bom, eu tô aqui pra anunciar uma parada Que vocês me perguntaram bastante Me perguntaram bastante se eu estaria fazendo outro sorteio Porque aí uma galera ficou triste aí que não ganhou e tudo mais E é o seguinte, galera Bom Vou tá sim fazendo o sorteio Porém Não agora, beleza? Não vai tá saindo feito no momento Deixa o sorteio aí Porém, galera Olha só Todo vídeo aqui do canal Eu irei, beleza? Aí Sortear uma quantidade X De Robux Não vou falar a quantidade aqui pra vocês Mas eu vou estar sortindo uma quantidade E é o seguinte Aí no comentário fixado E no primeiro link da descrição Possivelmente vai ter pra você aí Beleza? O nosso queridíssimo link do formulário Que que? Como assim, velho? Que link do formulário? Galera Bom Basicamente vai ser um formulário Que vai ter aí Cinco questõezinhas pra você completar Fechou? Vai ser cinco coisas que você tem que fazer Só você clicar no link Depois que você fizer as cinco Já era Vai tá participando aí Dos nossos sorteios De Todos Os V De Os Fechou? Você vai tá participando de sorteios De todos os vídeos Basicamente eu não vou nem fazer live Pra mostrar aí os ganhadores nem nada Porque esse sorteio, pessoal Vai tá sendo feito aí mesmo Como se fosse uma recompensa Pros inscritos Fechou? Vai tá sendo algo que vai tá sendo aí Dado diariamente Diariamente eu vou tá dando Dando Robux pra essa galera Beleza? A partir Do Dia Quinze Beleza, pessoal? Que eu vou esperar aí da metade do mês Pra poder aí já juntar uma galera grande Fechou? Pra gente já poder aí começar a fazer uns sorteios Bem legais aí por fora dos vídeos Mas enfim, rapaziada É isso aí E ó Voltando aqui ao nosso sorteio, né Que eu tinha falado pra vocês Que a gente não faria Não faria por enquanto Quando que a gente vai tá fazendo? Galera Muito provavelmente A gente vai tá iniciando Outro sorteio Fechou? Assim que a gente estiver Lá próximo aos Trezentos mil inscritos Ou seja Quando a gente estiver próximo aos Trezentos mil Ou se acontecer, né Da gente ganhar tipo Muitos inscritos aí Nesses próximos meses aí E a gente meio que Ganhar tipo Sei lá Muito inscrito mesmo E for uma coisa Rápida, né Que vai chegar tipo Trezentos mil rápido Daí eu pego E faço sorteio De meio milhão Em vez de trezentos mil Beleza? Mas enfim Lembrando Que quem participar agora Velho Do nosso formulário Já vai tá podendo Aí concorrer A esse sorteio Antes de todo mundo Beleza? Mas enfim Rapaziada E é o seguinte Vale lembrar você aí também Né? Você aí Que às vezes Talvez Joga outros jogos No Roblox E tudo mais Que pessoal Iniciamos aí Beleza? Um projetinho aí Com outro canal Que é o nosso canal Roblox Número 2 Como assim Número 2? É o nosso canal Secundário Beleza? A gente tem quase Trinta mil inscritos Já lá Então se tu não conhece Ainda velho Como assim? Não tô entendendo E é o seguinte Bom Possivelmente você vai ver Esse vídeo aqui Vai lá né Porque vai tá aí Na descrição Pra você tá indo lá E também vai tá aí No comentário fixado E se você for lá Pessoal Você vai ver que não tem Nenhum vídeo Ele não vai ter nenhum vídeo Por enquanto Vai ter só alguns mesmo Que é coisa de De Roblox Mas eu privei Mais de trezentos vídeos Naquele canal Naquele canal no caso Porque a gente tá fazendo Um projetinho aí Vai vir uma coisa Muito surreal Naquele canal De verdade Que vocês viram Pouquíssimas vezes No Youtube Possivelmente Nenhum youtuber De Brookhaven E de Promocode Fez O que eu vou Tá fazendo ali Então vai ser Uma parada bem legal Vai ser uma surpresa Eu tô preparando aqui Beleza? E ó Envolve outros youtubers Eu pretendo aí Pelo menos Tá chamando aí Pelo menos uns Mais de dez youtubers Diferentes Fechou? A gente já tem aí Três youtubers Confirmados Que vai tá participando Com a gente Naquele canal Então vai ser uma coisa Muito diferente Que vocês nunca viram antes Você quer saber o que é? Vai lá Beleza? Lembrando pessoal Que lá a gente Não vai tá postando vídeo Por enquanto Porém A gente vai tá fazendo Mini sorteios de Robux Também Através Da nossa comunidade Do canal Beleza? Mas enfim E pessoal Vale lembrar vocês Também cara Que Oi Quase caí Beleza Vale lembrar vocês pessoal Que ó Esse vídeo Foi feito exclusivamente Pra galera aí Que tá desesperada Querendo Robux Beleza? Eu dei algumas soluções Pra você tá podendo ganhar Robux Eu dei aí a solução Do formulário Também falei sobre o sorteio De 300 mil inscritos Falei sobre o nosso canal secundário Então velho Se você realmente aí Quer ganhar Robux E se você fizer tudo Que eu tô falando aqui Acompanhar os vídeos Tudo certinho Muito possível Que em menos de uma semana Você já ganhe Robux De graça aqui do canal Muitas pessoas já ganharam Beleza? Então você não seria É Uma Uma pessoa aí Diferente não Você seria Um inscrito normal Que ganha Robux Toda vez Porque a gente sorteia Muito Robux Aqui Beleza? Mas enfim Pessoal É isso aí Tamo junto E ó Lembrando também Se você aí Não entrou no nosso grupo Do Roblox Entra lá Porque não tem como Eu mandar Robux Pra você Se você não entrar No nosso grupo Do Roblox Tanto é Que o novo formulário Vai ter lá Uma regra Pra você tá entrando No grupo Fechou? Então você tem que entrar Se não não adianta Você aí fazer o formulário Ganhar o sorteio Mas não tá no grupo Beleza? Porque eu tenho que esperar Aí basicamente Você tem que entrar no grupo E tem que ficar Durante uma semana Por isso que a gente Só vai estar começando Dia 15 desse mês A começar a sortear a galera Beleza? Mas enfim É isso aí então pessoal Tamo solto Manda esse vídeo Pra aquele teu amigo Que gosta de Roblox Tá louco pra pegar Robux De graça Porque vai ser uma oportunidade Se vocês nunca viram antes Fechou? Mas enfim É nóis Tamo junto Até o próximo E beijo Tchau